E aí, chegamos com mais um rolezinho, aquele quadro da TV para naturismo que você espera a semana inteira. Para ver quais são as boas do fim de semana. E numa semana em que celebramos a volta da banda Oasis, claro que tem música, Ragged Day Festival que rola aqui em Curitiba neste sabadão. Cinema também, com o Festival Metrô que exibe filmes que vão dar o que falar logo mais. E com um festival inteirinho dedicado ao bacon e as suas utilizações gastronômicas tão inovadoras quanto esquisitas. Não é mesmo, Kaique Rocha? Vamos nessa, o rolezinho de hoje tá no ar. Sabia que tem dia do bacon? Sabia que é neste sábado, 31 de agosto? Sabia que tem milkshake de bacon? Sabia que o sabiá sabia... Não. O Festival I Love Bacon da Rede Pork celebra essa iguaria que vai bem com quase tudo, até este domingo, dia 1 de setembro. O cardápio conta com opções consagradas e irresistíveis. Caso do bacon com melado, batata frita com bacon, bacon com burger, bacon empanado e o milkshake de bacon. E aí, toparia essa? Sorvete de creme, calda de caramelo, bacon caramelizado e chantilly. Parece aquele quadro do Larica Total, né? Mas é só uma das opções do Festival I Love Bacon, que rola neste fim de semana até domingo, nas unidades da PORX, com patrocínio do Hospital Cardiológico Constantino e Constantino. Brincadeira! A adoração pela comida é tanto que existe até uma igreja para adoração ao Deus Bacon, sabia? Ela foi fundada por John Whiteside e Johnny Monsarra e consa que há pelo menos 4 mil seguidores da religião pelo mundo. Isso não existe! Tenha fé na vida, tenha fé no bacon. Muito bem, Curitiba já foi chamada de Aciato Brasileira, lembra? Quando bandas de rock autênticas despontavam por aqui, lá nos anos 90. Se a alma nos quero tocar, antes e nunca mais. Quando os irmãos Gallagher, aliás, ainda passavam o Natal juntos, em família. Curitiba também fervilhou com uma cena de reggae poderosa, com bandas como Namastê, Jambi, Armadija, Afroja, Ligga-ja... Não espere! Ligga-ja! E festivais importantes como Ruffles Reggae, que embalaram gerações. Uma espécie de revival rola neste sabadão, com o Reggae Day Festival na Arena Whitehall, a partir das 3 da tarde. Olha só que escalação saudosista! Armandinho, Das Aranhas, Chimahuts, Mascavo, Tribo de Jha... Bandas que têm estilos diferentes, mas que bebem da mesma essência rasta, popularizada por Bob Marley. Essa é a primeira edição do festival, que conta com diversas opções gastronômicas para quando bater aquela fominha depois dos shows. Ingressos à venda pelo site Blue Ticket. E nos últimos dias, nós tivemos estrelas importantes nos cinemas. Caso de Estômago 2, do curitibano Marco Jorge, Motel Destino, Filmaço de Carinha Inus e Tipos de Gentileza, de Iorgos Lântimos. E tem gente de olho nos filmes que vêm por aí, com diretores que podem despontar no futuro. É essa a ideia do Metrô, Festival do Cinema Universitário Brasileiro, que rola até este domingo, com exibições gratuitas na Cinemateca aqui de Curitiba. O evento tem o objetivo de incentivar a produção e a cultura cinematográfica do país, apresentando aos públicos novos filmes e tendências do segmento universitário. E olha que legal, serão exibidos 48 curtas-metragens de estudantes de instituições de ensino superior de 14 estados brasileiros, com 15 produções pranaenses. Além das exibições na telona, que contarão com debates e discussões com os espectadores, o Metrô ainda conta com oficinas sobre temas pertinentes ao universo da sétima arte. Muito legal, hein? Aliás, a abertura foi com o tremeado filme Meu Nome é Bagdá, da diretora Caru Alves de Souza. Gente nova fazendo coisa muito boa. Programação completinha lá no site metrouniversitario.com.br É isso por hoje, aproveite o seu fim de semana com muito bacon e as nossas dicas. Até o fim de semana que vem com mais um Rolesinho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho